Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz, foi sem querer Não aguento mais voltar o fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar, vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar, vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Passa o tempo todo me excitando Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz, foi sem querer Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz, foi sem querer Se provocar, vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar, vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de um chameiro Se provocar, sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo